Está iniciando agora o A a Z do Agro com os principais destaques dessa semana. Após a confirmação de mais de 10 casos de gripe aviária, a avicultura brasileira está em alerta. Ainda no mês de maio, o mapa declarou um estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional. Mas é importante lembrar que o país continua livre da influenza viária na criação comercial e mantém seus status de livre de influenza viária. Além disso, o consumo de carne, de frango e ovos segue de forma segura em todo o país. E o PIB cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. O resultado foi puxado principalmente pelo crescimento da agropecuária. E o resultado é a maior alta para o setor desde o quarto trimestre do ano de 1996. E, nos quatro primeiros meses de 2023, as importações de fertilizantes registraram queda de 11,15 milhões de toneladas, em comparação ao ano de 2022. Em função do conflito no leste europeu, produtores fizeram aquisições adiantadas para evitar a alta dos preços. E, por fim, o Brasil enfrenta problemas na armazenagem de grãos, com a estimativa de uma safra de 309,89 milhões de toneladas. O país poderá ter um déficit de armazenagem de 115 milhões de toneladas de grãos. Caso aconteça, será pela primeira vez na história que não terá armazenagens suficientes nem mesmo para a primeira safra. O nosso boletim vai ficando por aqui e estes e outros destaques você já sabe, você confere em agrolink.com.br. O boletim é uma parceria entre o portal Agrolink e o canal Agricultura A a Z. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!